O da Dylos, ele é mais clarinho, ó, Ruby Rose e Dylos. E quando eu apareço assim, ó, sem nada nos lábios, é porque a gente vai testar o quê? Algum produto aí, né, para os lábios. Mais novidade, ah, gente. Dylos lançou Lip Glitter, olha só. Caixinha aqui, ó, são três cores. Claro que eu quero testar com vocês. E ainda a gente vai fazer comparações, a gente vai comparar com alguns glosses que eu tenho. Porque às vezes você tem em casa esse gloss, aí você fala, Hum, não, já é parecido com o meu. Ou, ah, não parece, então eu quero comprar. Não é verdade? Se você gosta desse tipo de vídeo, testando lançamento, fazendo comparações, ainda produto baratinho assim, ó, dá like no vídeo, se inscreva no canal, Ative as notificações, isso tudo vai ajudar muito o canal a crescer, o YouTube a entregar cada vez mais os vídeos. Vamos lá que a gente tem bastante coisa aí pra testar. Na verdade, pra testar e pra comparar, né? Aí eu vou começar com essa cor que tá muito bonita. Primeiro que, caixinha, tá muito linda. Até abaixei a luz aqui pra vocês verem melhor. Olha só, tem um holográfico aqui. E a caixinha aqui do lado, em cima, já é mais ou menos da corzinha do gloss. Porque esse aqui é douradinho, então você já identifica aqui. Esse é o gold glitter, até pelo nome também, né? Mas olha como tá linda. Além de ser um gloss com glitter, né? Aí todo brilhosinho, do jeito que a gente gosta. Ele tem propriedade de tratamento. Então ele tem a vitamina E, o depantenol e o ácido hialurônico. Olha só quanto ainda vai tratar da pele dos nossos lábios. Isso é ótimo. Aí eles prometem aqui ultra brilho, textura leve e longa duração. Achei bem clean a embalagem. Bem, ó, tranquilinha. Tá aqui como lip glitter, lip glitter, a marca Dylos. E aqui tem o nominho, gold glitter. Agora eu não sei onde tem. Aqui é a data de validade. Eu acho que não tem no produto, só tem na caixinha. É, só tem na caixinha. É interessante sempre fazer, deixar aqui, ó, no produto pra gente, né? Porque normalmente a gente joga fora a caixinha. É verdade. Aplicador. Esse aqui, olha só. Mediano, aplicadorzinho dele. Tem um cheirinho como se fosse de baunilha, assim, bem docinho, só que bem suave. Nada demais, assim, nada super. Vamos, então, aplicar. Você vai ver nos meus lábios. E depois eu aplico ele só de um lado. E do outro lado eu vou aplicando os próximos. Então, ó, 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 gente. Aqui eu já sinto que ele tem uma textura bem gostosinha. Não gostei dos glitters. Eu não apliquei nada de contorno nos lábios, nada. É bom que o pincel ele armazena um pouquinho de produto. Bem levinha a textura dele mesmo. Essa é a primeira aplicação, né? O primeiro... Eu não coloquei novamente aqui o aplicador no produto. Então, o que veio aqui no aplicador, eu já passei nos lábios. Achei bem levinha a textura. Só que eu esperava mais glitter. Como o nome dele é Lip Glitter. E ele, olha só, ele tem bastante glitter aqui. É bem bonito o produto. Eu esperava mais. Sinto que se você aplicar mais rente aqui pra dentro dos seus lábios, ele pode dar uma babadinha. Isso com o primeiro pump. Deixa eu aplicar mais um pumpzinho, caso você queira, né? Mais glitter, ó. Será? É. Ou aquele efeito, assim, né? De volume. Ó. Ele deixa uma... Uma babinha. Gente, desculpa eu mostrar isso, mas... Sinto... Vocês estão vendo? Que ele deixa um pouco de babinha. Se eu deixar muito aqui pra dentro. Tirar aqui o excesso. Não aplica tão pra dentro dos lábios. Aplica mais aqui mesmo. Procura não aplicar nessa região interna aqui. Porque às vezes, né? Sem querer, você com um pincelzinho acaba aplicando na região mais interna. Mas eu gostei, gostei. Só tem que tomar esse cuidadinho, gente. É ruim, né? A gente tem que tomar cuidado, assim, massa. Mas pra não ficar mesmo, ó. Agora não ficou nada. Hum, ainda tá um pouquinho aqui, ó. Agora... Saiu mesmo. Mas o que vocês acharam? Gostaram da cor? Esse tem um glitter douradinho, né? Achei bem bonito. Bem mesmo. Gostei, gostei. Ele não é um gloss pesado, assim, nos lábios, sabe? Parece que realmente essas propriedades de hidratação tá dando uma hidratada, assim. Super confortável nesse quesito, né? Da textura. Só mesmo me incomodou as babinhas que ficaram aqui com o excesso de gloss. Olha, mas ele... Eu tirei ele dos lábios e fica indo um glitter. Olha, isso que eu tirei, gente. Mas o glitter fica. Vou aplicar só na metade aqui, ó. Pra gente comparar. Ele não é um gloss de volume, tá? É um gloss pra hidratar mesmo os lábios. Do outro lado, eu vou aplicar um aqui da Ruby Rose. O gloss Shine. Esse gloss aqui é bem famosinho da Ruby Rose, porque faz um sucesso. Eu acredito que eles vendam ainda, né? E essa cor é 070. Então, é um douradinho, assim, ó. Eu gosto muito desses da Ruby Rose. E esses aqui são muito, muito glitterinados. Eles têm bastante glitter. Vamos ver. Ó. É. Da Ruby, velho. Vai brilhar mais, né? Tem jeito. Só que o da Ruby, eu sinto o quê? Que é um brilho mais intenso. Mas as partículas de glitter não é como o da Dylos. O da Dylos, ele é um gloss translúcido, com partículas aqui douradinhas, né? E o da Ruby, ele não é translúcido. Ele tem fundo de cor, que é pro dourado. E tem glitter também. Então, tem essa diferença aí. Mas achei os dois diferentinhos. Vou até aplicar aqui na mão, pra vocês verem. Que eles são bem diferentes, gente. Da Ruby Rose. Que eu falei pra vocês que não é translúcido. E o da Dylos, translúcido. E com brilho dourado. Agora, eu tenho aqui o da Mari Saad. O Must Have. Eu não tenho aquele que é dourado mesmo, o da Mari. Que eu acho que é Sunshine. Então, vamos de Must Have, pra vocês verem, né? Porque quem tiver ele... O da Mari, ele também não tem essa proposta de glitter, né? Ele é mais translúcido, o Must Have. Só que o da Mari, mesmo em excesso, ó. Não deixa babinha. Eu apliquei bastante. E é diferente, sim. Um do outro. O da Mari, ele... Ele é um translúcido mais pro rosadinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. O da Mari, que tem um fundinho mais rosado. Um translúcido, né? Com um toquezinho rosado. E o da Dylos. Com esses glitterzinhos. Bem de leve douradinho. E os glitters do gloss da Dylos, gente... Você não consegue sentir as partículas. Realmente são bem fininhos. Isso é ótimo, com certeza, né? Deixa eu tirar aqui desse lado e... Vamos pro próximo. Agora eu tenho um lindão aqui. Que é o Gloss Nude. Amarilha Mendonça. Com a Oceane. Peguei só pra gente realmente ver, né? Às vezes tá muito na cara que não parece, mas... Só pra vocês terem uma noção. Porque quem tiver o Gloss Nude, vai saber... Ah, é mais claro. Ó, a babinha. Gente... Não dá, né? Não dá isso. Aplicado, hein? Ó. É. O da Amarilha não tem partícula de glitter, assim, soltinha. Ele tem fundo de cor. Ele não é translúcido. Já o da Dylos tem as partículas. Conseguiram ver a diferença? Olha aqui na minha mão. Esse é o da Amarilha, que é um pouco cobre, assim. É cobreado. Ele tem um pouquinho de glitter, mas... Bem menor a partícula. E esse aqui. É o da Dylos. Agora eu tenho um aqui que provavelmente acho que não vai aparecer, mas eu trouxe pra vocês verem, que é o Lip Glass da MAC. Esse aqui foi de edição limitada, não sei se tem na linha regular deles. É o Frantic Romantic. De Natal, acho que do ano retrasado. Ah. É que o da MAC, ele tem um furta-corne presardeado. A diferença. Aqui na mão até que parece um pouco. Esse é o da MAC. E esse da Dylos. Parece um pouquinho, um pouquinho. O da MAC, ó. Ele fica... Como ele é furta-cor, ele fica um pouquinho rosadinho, vendo de outro ângulo. É. Isso aí. E agora eu tenho o Lip Gloss da Kiko. Eu tenho só esse aqui da Kiko, que é o 02. E ele tem um douradinho, assim, ó. Vamos ver, né? Não, gente. O da Kiko, ele tem um glitterzinho, mas é bem... É tão pequenininho. As partículas... Que... Não parece, não. Parece que ele é bem translúcido, sabe? Não sei se aqui na mão vocês vão conseguir ver. Olha só o da Kiko e o da Dylos. O da Dylos tem mais glitter, com certeza. Agora é o tonzinho da embalagem, ó. Rosinha clara. Que é o Polobomb. Vamos lá. Esse aqui, gente, ele é branquinho, assim, ó. Já me lembrou alguns glosses que eu tenho, né? Deixa eu ver se todos têm o mesmo cheirinho. Mesmo cheirinho. E, ó. Olha ele como é. Como se ele tivesse um glitterzinho, puxado pro prata, azul. Uma misturinha. Mas o sensorial nos lábios é muito bom. Esse vai ser o mais clarinho da coleção. Bem bonito, né? Pena que... Cria baba. Vamos de comparações. Eu vou pegar primeiro esse da Anna Hickman, que eu tenho. E é o Brilhando Sempre 02. Mas eu vejo que ele é bem prateadinho, esse, né? Já tô com o Holobomb aqui da Dylos desse lado. E... Agora o da Anna. É, ele é mais prateadinho. Até que parece um pouco. Só que o da Anna tem glitterzinho mais pro prateado mesmo. Mas é bem nessa proposta o da Anna. De ser translúcido e ter um pouco de glitter, né? Bem fininho. Da Dylos tem mais glitter. Ai, tá me vendo agonia de bobinhas. Nossa. Não dá, gente. Olha só. Esse é o da Anna. Tem bem prateado. E esse é o da Dylos. Mas são parecidinhos, né? Ainda mais com essa proposta de ser translúcido com o glitterzinho. Agora eu vou pegar um gloss da Max Love que eu tenho. Que é o Lip Volumoso na cor 15. Olha só. Vamos ver, né? Porque o da Max Love tem brilho também. Tem essa proposta de glitter. Hummm. Olha. O da Max. Tem um brilho rosado. Ele já entrega um brilho rosado. Mas aqui não parece na embalagem. Na embalagem não parece, não. Mas é também nessa proposta. O translúcido com glitter. Aqui na mão é até parecido. O da Max Love e o da Dylos. Mas ele tem, né? Esse furta-cor também mais pro rosado. Nos lábios dá pra ver bem, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Quem tiver o da Max Love já sabe que é diferente. Agora vamos de Mari Maria. Eu tenho o gloss da Mari. Que é o Sugar. E ele tem também muitos brilhozinhos. Vamos ver, gente. Vou até aplicar aqui na mão. Que também tem a mesma proposta. Mas a Mari, pelo menos aqui na mão que eu vi, ó. Ele tem um brilho azulado. É translúcido, mas o brilhinho é azulado com um pouquinho de rosa. Ó. Dá pra ver que o da Dylos é mais esbranquiçadinho pro prata, né? É, pessoal. Estão gostando. Eu tô adorando fazer com gloss. Eu nunca fiz essas comparações com glosses, né? É muito legal. E ainda pra essa cor do gloss da Dylos, eu peguei o Lust da Mariana Saad. Eu já pensei nele. Assim que eu peguei o Holobombe, eu olhei pra ele e falei, hum... Será que o Lush? Apesar que o Lust... Ele tá bem pro cintilante, né? Ele tem um pouco de glitter, mas ele tá bem pro cintilante. Vamos ver aqui. Ó lá. Ele tem cintilância. Não tem esse glitter isolado. Ele não é translúcido. Ele é cintilante. Aqui na mão. Acho que vocês vão conseguir ver melhor. Portanto, ele tem fundinho de cor, que da Dylos não tem. Da Mari e da Dylos. Espero que vocês estejam conseguindo ver tudo diferentes. E você gosta de gloss ou não? Já deu like no vídeo, se inscreveu aqui no canal, ativou as notificações pra você não perder essas dicas? Gente, aí como assim? Já tem que tá inscrito aí, já tem que tá com o sininho ativado pra você não perder. Não pode. Ainda mais que eu venho com essas novidades, esses lançamentos. E se esse vídeo tiver bastante curtido, eu vou entender que vocês gostam de gloss, de novidade, produto baratinho, de comparações. Eu vou entender tudo isso. E a última cor, são três cores, né? Que eles lançaram. É dessa caixinha, ó. Roxinha. O Pink Glass. Essa cor é mais diferente do que dos outros dois, né? Lembrando que é um produto, gente, vegano e livre de parabéns, tá? Esse gloss da Dylos. É pena mesmo que não tenha validade, gente. Aqui, ó, na embalagem. E como eu falei, essa cor é a mais diferente. Ele tem um brilho azulado, com rosado. É bem bonito. É todos com o mesmo cheirinho. Ele tem lilásinho, né? De fundo. Mas eu achei até... Os outros dois são mais potentes no quesito glitter, viu? São mais potentes. Ele é bem... Joga um pouco para o cintilante. Ele tá ali, com o glitter e o cintilante. Esse aqui, ó. Babinda. Brava. Mas é bonito. É bem bonito também. Confesso que foi difícil achar, né? Algum gloss que eu tivesse aqui com essa cor. Mas eu peguei o 073. O gloss shiny da Ruby Rose pra gente testar. Ele é mais rosado. Tem mais dourado, assim, né, ó. Bem diferentinho. E o da Ruby, gente, isso aqui é glitter, viu? É... Tem muito glitter. Bem diferente os dois. O da Ruby é mais pro rosa mesmo. E o da Dylos pro azul. E aqui na mão, ó. Ruby Rose e Dylos. Ruby Rose tem muitas partículas de glitter e elas são bem mais unidas, assim, né? Parece até uma cintilância. E o da Dylos elas são mais espaçadinhas. Pra ver a diferença, né? Aí eu peguei outro da Ruby Rose, da linha Shine, o 075. Só que o 075, gente... É, vocês vão ver, olha só. Ó. É como se fosse da mesma cartela de cores, só que é mais potente. Olha isso. O da Dylos, ele é mais clarinho. Ó, Ruby Rose e Dylos. Eles têm aí a mesma proposta, né? De cores. O azulado, o rosado. Mas eu vou beber bem mais potente. Agora eu tenho um da Sephora aqui pra testar. Sephora com Stunning. 140, isso mesmo. São lindos esses da Sephora, né? Hum. Stunning é total rosa, hein? E tem bastante brilho. Eu esperava sim, da Dylos. Sabe por quê? Porque o Stunning da Sephora, ele é translúcido. Mas ele tem muito glitter. Ó. E esse é o da Dylos. Então é com essa proposta de ser translúcido. Porém, ó. Tem bastante glitter. Ah, eu adorei testar tudo isso, hein? Se você tem algum desses glosses, você já testou esse novo da Dylos, me conta. Diozinho relacionado aqui pra vocês. Obrigada, viu? Porque até o final do vídeo e até os próximos. Um beijo. Tchau, gente.